Música Oi pai e filho esperto santo, foi na hora de terminar Ai vou pedir Nossa Senhora, foi para nos abençoar Ai ai Foi para nos abençoar Ai 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 vou saudar Nossa Senhora A Virgem Mãe da Abadia Ai retratada na bandeira Ai visitou nossas famílias Ai visitou nossas famílias Oh Virgem Mãe da Abadia Oi na frente do seu altar Ai terminando nosso giro Oi a folia entregar Ai ai Oi a folia entregar Ai 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 vou pedir ao nobre Alferes Põe a bandeira no altar Ai 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 terminando a jornada Nossa Senhora vou saudar Ai ai Nossa Senhora vou saudar Ai 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 Foi a bandeira da folia Ai percorre o mundo inteiro Ai vou pedir Nossa Senhora Pra abençoar todos romeiro Pra abençoar todos romeiro Pra abençoar todos romeiro Ai 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 A abençoar todos romeiro Ai 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 Tenham fé na Virgem Mãe Ai ai Também no bom Jesus Ai ai Eles vão nos ajudar A carregar a nossa cruz A carregar a nossa cruz Nossa Senhora que abençoa Ai, quem nos dê muita virtude, foi abençoa as famílias. Ai, dando vida e saúde. Ai, dando vida e saúde. Ai, vou pedir Nossa Senhora, ai, diante desse altar, foi pra nossos fiéis enfermos. Ai, ela agora abençoa as famílias. Ai, ela agora abençoa as famílias. Ai, vou pedir Nossa Senhora, ai, diante do Santo Altar, foi para todos os doentes. Ai, sua cura derramará. Ai, sua cura derramará. Ai, sua cura derramará. Ai, sua cura derramará. Foi na frente dessa bandeira. Ai, vou pedir pra abençoar Nosso festeiro e a festeira. Ai, sua cura derramará. 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 As nossas larmas enxugaram Ai, ó Senhora da Abadia Ai, peço agora uma benção Ai, para todos os seus devotos Mas para os nossos folheiros Ai, ó Mas para as nossas folheiros Eu a enxugar Ai, ó Pede outro embaixador Foi pra cantar no meu lugar Já entreguei essa bandeira A missa agora vou celebrar Ai, ó A missa agora vou celebrar Ai, ó Nossa Senhora nos proteja Oi, ó Todos queremos bem Ela vai dar vida e saúde Foi pra voltar o ano que vem Ai, ó Foi pra voltar o ano que vem Ai, ó Ai, ó Meu nobre sacerdote Ai, ó Também nosso capitão Nossa Senhora que lhe proteja Ai, ó Ai, ó Fundo do coração Ai, ó Ai, ó Ai, ó Fundo do coração Ai, ó Fundo do coração Ai, ó Nossa jornada da folia Ai, ó Ela agora entregou Nossa Senhora com seus milagres Oi, lá do céu abençoou Ai, ó Oi, lá do céu abençoou Oi, lá do céu abençoou Ai, ó 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 Ai, ó